Dia de Flamengo e Grêmio na Ilha do Urubu, nossos adversários estão abrindo, então a nossa obrigação é ganhar, é um jogo que vale 6 pontos, né, o Flamengo atualmente é em terceiro, o Grêmio em quarto, então a gente ganhando abre uma vantagem pra eles e é melhor pra gente, porque é menos 3 pontos pra eles, nossa, os adversários não perdem de jeito nenhum, a gente tem que fazer essa parte também, é, então o Grêmio tá em quarto, vamos ganhar, vamos pra cima deles, mesmo sem guerreiro, de repente o é um fã de estreia, né, a gente tem o retrospecto bom de estreia contra o Grêmio, ainda mais aqui na Ilha, vamos ganhar ingressos esgotados e vai pra cima deles, meu amor. Across this universe, she lives another day E aí 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 Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. A Copa do Brasil eu tenho três, o brasileiro já ganhou vocês, eu pra vocês, sou campeão um dia. A Copa do Brasil eu tenho três, o brasileiro já ganhou vocês, eu pra vocês. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, Flamengo sempre eu hei de ser, é meu maior prazer, pelo Deus. beija na terra, beija no mar, vencer, vencer Vá bem com a Deus do Flamengo, Flamengo para morrer Vá entre a gente fora da terra, do coração Mocanã na mão, abra com a nossa raça Eu nasci com a Lembo, e sempre vou te amar Eu vou, eu vou, eu vou para meu meu sul Eu vou, eu vou, eu vou para meu meu sul Ah! Que ia ser um colasso! Goal! Que gol! Goal! 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 Eu falo, o que é que eu falo? Estamos perdendo. Quer falar? 1 a 0. 1 a 0. Estamos sentindo muita falta do Guerreiro. O Guerreiro faz uma falta do caralho. O time é jogar bola no Guerreiro e ele fazer o pivô, beleza? Também é uma bola da anilha, a bola volta, a bola volta para o cara. Aparece jogando bola na parede, jogando totó, bola bate e volta. Aí não dá não, filho. O time só foi acordar lá para os 40 do primeiro tempo, que foi quando conseguiu dominar um pouco o jogo e chegar um pouco mais. Nós admitemos uma bola de travessão. Travessão ou travessão? Travessão. E cara, a gente tem que virar. Não dá para perder ponto em casa, principalmente com confronto direto, que é contra o Greco. Não dá para perder ponto em casa. Eu aceitava perder hoje. Eu achei que ia ser 0. Começou-se o que? Vamos virar. Vamos lá para cima deles mesmo. Vamos lá para cima deles mesmo. Vamos lá para cima deles mesmo. Vamos lá pro weitere. Com o meu manto sagrado Com a bandeira na mão O moleque é nosso Vai começar a festa Dale, 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 oh Dale, 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 oh Dale, 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 oh Regão do meu coração Falta porra! Foi falta, caralho! Caralho, não acerta um cruzamento Não acerta um Ai, caralho! Toda hora é no meio do gol Vai tomar no cu, Damião Com o meu manto Favemos, sempre Favemos Favemos sempre o rei de ser É o meu maior prazer Quero brilhar Seja na terra Seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Favemos Favemos pra morrer Arriba, tem vida e mata a vida Arriba, tem uma terra e mata a evolução Fim de jogo, Flamengo perdendo um pouquinho de casa para o adversário direto. E o pior do que perder, 3 pontos, vai ser superior a parte do jogo, mas cara, como o Guerreiro faz falta e como o Flamengo não funciona quando o Diego não está bem, o Diego não jogou porra nenhuma hora. O Flamengo só na finalidade do meio do gol, na mão do goleiro dele. Toda hora, Damião, eu não sei o que é pior, Damião ou Viseu, porque a gente pede Viseu achando que vai fazer alguma coisa, mas Viseu é lento, ponto pra caralho, tá fazendo porra nenhuma, só sabe dançar e cantar pagode, Viseu não tá fazendo nada, nada, nada. Enquanto isso, o Flamengo vai se distanciando, os adversários direto, vai ficando cada vez mais difícil, perdendo ponto em casa. Não, esse ponto, porra, hoje foi foda, o Flamengo não funcionou, o segundo tempo ainda começou botando muita pressão indo pra cima, mas foda, não cruza, e quando cruza finaliza em cima do goleiro. Então, deu tudo errado, perdemos de casa, faz lotado, mas infelizmente, no domingo, jogo contra o Viseu fora de casa, pelo menos a gente tem a volta do Guerreiro, quem sabe isso já pode dar uma diferença no time, porque hoje foi triste, hoje foi triste. Não pode perder ponto assim. Não dá. Ainda mais pro adversário direto. Fazer o que, né? Corinthians ganhando fora de casa. Mas também foda-se Corinthians, cara, a gente tem que fazer a nossa parte, e dentro de casa não dá pra perder ponto, principalmente no confronto direto contra o Grêmio. Fazer o que? Perdemos. Vamos lá, vai. De um domingo. Vamos lá, fair Exchange. E aí